Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça a seus salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Fecha os seus olhos um momento, inclina a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, e estamos reunidos em Teu nome, Pai, e contando com aquela promessa que Tu tens dado através da Tua Palavra, de que Tu estarias no nosso meio. Nós viemos com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Mas nesse último tempo, o Senhor enviou um profeta, e ele nos disse que nós viemos à igreja para sermos exortados, alinhados, consolados. E eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, responda cada coração, através do Teu amor. Nos posicione para recebermos bênçãos de Ti. Muito mais bênçãos espirituais, que é o que nós mais precisamos, mas também somos carentes, enquanto estamos aqui nesse mundo, de coisas materiais, para vivermos. O Senhor conhece a necessidade. E assim como o pastor Neiris estava orando por aquele casal que veio pedir ajuda, o Senhor realmente conhece o que eles precisam, e nós oramos por eles, para que eles possam ser atingidos pelo Teu amor, e que o Senhor possa, assim como a eles, a tantos outros, Pai. Eu conheço tantas pessoas que eu gostaria que estivessem no caminho, tantas pessoas que eu gostaria que a Tua misericórdia, a Tua graça alcançasse. Eu lembro cada uma delas diante do Teu altar de misericórdia hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a palavra, abençoe que nós vamos ouvir e falar, e que seja de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode-se assentar, irmãos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre um tema que o irmão Brana pregou numa mensagem, em 1965, chamada Deus que é rico em misericórdia. Vocês conhecem já o tema. Talvez, cada um de nós abordamos a palavra de Deus por um prisma diferente, de um ângulo diferente. como diz o próprio irmão Brana, ele ensina que você tem aqui um objeto, eu enxergo ele desse lado, você enxerga do outro lado, mas todos nós estamos enxergando Jesus. Estamos enxergando ele. Então, você ouve um pregador falar de um assunto, na essência é o mesmo, muda alguma coisinha assim, o jeito, aí eu ouvi de novo outro e outro, e a palavra de Deus, ela é rica e inesgotável. Aí, o profeta, ele vem e fala assim, que nós viemos na igreja com o nosso Espírito Santo, trazer esse Espírito Santo para se alimentar da sua própria palavra. você pare para pensar nisso. Você tem o Espírito Santo? Ele habita em você? Quando você vem na igreja, o Espírito Santo em você, ele vem com o intuito de ele ouvir a palavra dele, de ele se alimentar da palavra dele. E o profeta diz que nós trazemos o nosso Espírito Santo. O que que é nosso? Significa é um pronome de possuir, é um pronome de propriedade. Quando você recebe o Espírito Santo, aquela porção do Espírito Santo, diz o irmão Brana, será tua por toda a eternidade. aquele pedacinho dele que ele colocou em você, é teu por toda a eternidade. E quando você vem à igreja, você traz ele e ele se alimenta da sua própria palavra. E é algo maravilhoso, é um mistério, não é? Mas que Deus possa nos abençoar. Eu vou falar um pouquinho sobre misericórdia hoje e talvez vou estar tomando alguns quadros da Bíblia, alguns personagens e eu convidaria você para abrir o teu coração. Nunca ouça a palavra de Deus de uma maneira sistemática, intelectual, formal. Por quê? Porque aí você está perdendo a essência dela. A palavra, quando você fala assim, palavra de Deus, muitas vezes você e eu, que já somos cristãos há tempo, pensamos num livro escrito, um livro sagrado com escritos sagrados. Mas a palavra de Deus, ela é formada em três estágios. Primeiro é espírito, não é letra. Depois é letra e depois é espírito outra vez. Primeiro ela é falada, ela é expressada por um espírito. Aí ela vem para a letra e da letra ela precisa saltar de novo para um espírito, para o meu e para o teu. aí você vem e coloca assim, o que é mais importante da palavra de Deus? É a palavra manifestada. A palavra escrita é importante, mas a palavra escrita não te salva. A palavra revelada é importante, mas a palavra revelada não te salva. A palavra falada é importante, não estou falando da palavra criativa, de trazer coisas à existência. A palavra de Deus falada, profetizada, pregada, mas ela não te salva. O que te salva é quando a palavra escrita é revelada, falada, bate em você e você manifesta ela. A manifestação da palavra de Deus na tua vida é a garantia de que você está assentado em lugares celestiais com Cristo. Então você preste atenção na palavra escrita, na palavra revelada, na palavra falada, mas analisa. Sabe aquele exame que Paulo diz para nós fazermos antes da ceia? Examine-se cada um a si mesmo. Aquele exame você examina quanto da palavra que me foi revelada, que está aqui escrita, que eu estou ouvindo, está manifestada. É esse grau, esse nível é o que conta. Então para que você manifeste, você não vai conseguir manifestar a partir daqui. Você não consegue manifestar. Dura muito pouco aquilo que você faz de uma maneira intelectual, de uma maneira mental, uma filosofia de vida. Não faça da Bíblia a filosofia de vida, não faça da palavra de Deus uma tradição. Quando nós falamos sobre misericórdia, nós olhamos o que significa misericórdia. O termo misericórdia significa um profundo e doloroso sentimento pela miséria de alguém. Entenderam? O que é misericórdia é um sentimento. Misericórdia é um profundo e doloroso sentimento pela miséria de alguém. E isso, irmãos, já forma o primeiro obstáculo para que muitos não sejam agarrados pelo braço, pela mão da misericórdia. Por quê? Porque Jesus disse que ele viria para os sadios e imperfeito estado de bonança ou não? Ele disse que ele vinha para os doentes, para os enfermos, para os miseráveis. Aí o que acontece? A misericórdia, sabe como que a misericórdia se formou? Sabe como que esse sentimento se formou? Quando o irmão Bran prega por cinco vezes aquelas mensagens, conferência, conferência com Deus e conferências, ele ensina como que a misericórdia se formou. Tudo, você precisa entender que tudo na Bíblia, tudo a respeito do Evangelho, gira em torno de uma pessoa, Deus, o Senhor Jesus. Tudo na vida cristã gira ao redor dele, é ele. E muitas vezes, eu estava falando isso ontem, Deus na sua palavra, ele usa terminologias humanas, para que nós possamos entender o seu agir, como que ele faz, por exemplo, um espírito não tem braço, mas você ouve, lê na palavra de Deus, o braço do Senhor, é para que nós entendamos que era o mover dele, o agir dele, um espírito não tem mão, mas ali estava a mão de Deus, você vê, você olha e fala assim, um espírito não precisa de olhos, mas o olho do Senhor, e que o seu olhar esteja sobre nós, e o seu rosto resplandeça, uma oração de Moisés, um espírito não tem rosto, mas ele usa terminologias, para que nós, na nossa concepção limitada, consigamos entender um pouquinho acerca do nosso Deus, do nosso Pai. E o profeta, quando ele fala sobre as mensagens, nessas mensagens de conferências, ele vai lá no livro de Jó, no capítulo 38, aonde Deus pergunta a Jó e diz assim, aonde estavas tu? E no versículo 7 desse capítulo, ele fala assim, vamos ler o versículo 1, aonde estavas tu? quando eu fundava a terra, e assim por diante. Agora vamos para o versículo 7, aonde que você estava? Quando os filhos da alva, as estrelas de Deus, cantavam juntos, e os filhos de Deus, rejubilavam. Foi nesse período do tempo final, que Deus trouxe esse profeta, para nos ensinar, que Jó 38, versículo 7, se trata de uma conferência que Deus teve com os seus filhos, comigo e contigo, se inclua nisso. Lá, antes de ele criar o diabo, lá atrás, antes de ele criar o universo, e essa conferência, diz o profeta, foi no lugar secreto da mente de Deus, no seu subconsciente, é ali aonde ele guardava os seus filhos. Quando você pensa que somos atributos de Deus, virtudes de Deus manifestadas, pensamentos de Deus, nunca pense que os pensamentos de Deus, eles são mutáveis, eles não mudam. Se os pensamentos de Deus, eles mudassem, a palavra dele também poderia mudar. Quando você vê na Bíblia que Deus se arrependeu de haver criado o homem sobre a face da terra, ele teve aquele sentimento de se arrepender de haver colocado, mas como ele é onisciente, ele já sabia de antemão que um dia ele ia chegar naquela situação. Ele não é limitado, e Deus não é pego de surpresa. E o profeta ele diz que Deus ele tinha cada um dos seus filhos a foto de cada um de nós em um eterno 18, 20 anos tirada aquela foto de nós em um álbum de família que ele tinha em sua mente muito antes de ele criar o diabo muito antes de ele criar Lúcifer eu e você precisamos casar desenvolver uma família para aí nós formarmos um álbum mas Deus ele é tão seguro do seu poder ele é tão seguro daquilo que ele é que em Jó 42 se eu não me engano está escrito nenhum dos propósitos dele pode ser impedido ou seja aquilo que ele pensa e aquilo que ele planeja pode levar milhões ou bilhões de anos não existe nada que consiga parar e esse álbum de família o profeta chamou de o livro da vida do cordeiro aonde aqueles que estão ali não podem ser arrancados pelo diabo e por nenhuma circunstância mesmo de pecado porque o pecado na vida de um filho de Deus de uma filha de Deus é uma circunstância é uma fase um filho de Deus e uma filha de Deus não viverá em pecado para sempre não ficará em pecado para sempre não estará embaixo para sempre porque ele é propósito de Deus e não vai ser impedido aqueles eternos 18 20 anos que Deus colocou quando tirou a foto do seu filho da sua filha e colocou naquele álbum de família é meu filho é minha filha e naquela mensagem conferência o irmão Brana ele diz que Deus ele teve essa conferência conosco e ele nos mostrou que ele iria nos manifestar nós iríamos sair dele manifestados dele mas como ele é onisciente ele previu a queda uma coisa que eu gosto de Deus é que ele previu a queda ele previu o que Lúcifer ia fazer previu ele previu aquilo e ele não impediu que aquilo acontecesse talvez você pense por que que Deus não impediu sabe por que porque Deus não tem medo Deus não é fraco Deus ele não tem medo de uma queda de um problema ele olhou para Lúcifer ele viu o que Lúcifer ia fazer e ele olhou para o final e falou assim a vitória é minha não importa o que você vai fazer e ele não é fraco e não é covarde Deus não se retira de uma luta e ele detesta filho e filha que se retiram de luta por que que ele detesta porque ele não corre ele não corre de uma luta quando estavam os egípcios atrás de Israel montanha dos dois lados e o mar na frente o que que ele disse passa passa para frente Israel olhava aquele mar e olhava só água e assassinos atrás mas Deus na sua pré ciência sabia que um dia os filhos dele iam chegar naquele pontinho ele sabia que eles iam ser encurralados e antes enquanto a terra estava sendo formada o que que ele fez ele foi lá talvez com seus dedos de criador e embaixo do lugar onde existe o mar vermelho que é uma pirambeira pedra buraco bem na pontinha daquela praia Deus elevou com seus dedos um caminho embaixo da água que embaixo de todo oceano do mar vermelho é tudo buraco não tem como carroça passar não tem como velhinha passar velhinho não tem como criança passar mas ele quando formava a terra ele viu aonde Israel ia se encontrar um dia e ele viu que ele ia abrir o mar mas eles iriam precisar de um caminho feito embaixo do mar e ali embaixo do mar vermelho está um caminho formado antes que o Egito existisse antes que o problema existisse ele havia formado um caminho por isso ele disse passa Moisés diga esse povo que marcha as águas são circunstâncias e o que ele diz hoje eu sou o caminho passa por mim ele se estende e ali naquela mensagem conferência o irmão Brana diz que Deus é amor e ele foi desenrolando o plano da redenção e ele viu a queda do homem ele viu que o homem pecaria ele viu que o homem não seria fiel a sua palavra e aí o que Deus fez ele colocou em ação um plano B ele colocou em ação um plano que faria dele maior do que ele já é porque muitas vezes nós pensamos que para ficarmos grandes precisamos ser exaltados que para nós crescermos precisamos ser elevados Deus é tão grande tão majestoso tão poderoso que ele não teve medo de se diminuir e quando ele se diminuiu ele cresceu porque ele nunca poderia ter um atributo de salvador se você e eu não estivéssemos perdidos nunca eu e você chamaríamos ele curador se eu e você não estivéssemos doentes então cada coisa que o diabo usou para derrubar os filhos de deus e usa para massacrar os filhos de deus deus usa para aumentar sua própria glória ele enferma eu curo eu jogo no lixo eu tiro do lixo e aquilo faz com que deus se torne ainda maior para mim e para você se aquilo não tivesse acontecido ele poderia sentar conosco as suas criancinhas e dizer assim vocês sabiam meus filhos que o papai também é salvador sim papai se o senhor está dizendo é porque o senhor é vocês sabiam meus filhos que o papai também é curador vocês sabiam meus filhos que o papai sabe perdoar erros vocês sabiam meus filhos e ele poderia contar e nós creríamos mas naquele dia que não está muito longe quando todos nós estivermos de novo reunidos naquele dia não vai ser ele dizendo para nós vocês sabiam que eu sou isso vai ser nós dizendo para ele o senhor é redentor o senhor é curador vai ser nós dizendo para ele porque nós sentimos em nós aquela mão aquele braço aquele poder nós sentimos aquilo e vai ser um louvor espontâneo de alma e a tua voz a minha voz serão milhões de vozes ecoando juntos não vai ser um ser afim sem pecado sem doença vai ser filhos e filhas de Deus fazendo tremer as colunas do templo dizendo para ele que ele é santo que ele é redentor que ele é amor aí você olha o irmão Brana dizendo que ele sendo amor que ele sendo tudo isso ele sabia que haveria necessidade de que um inocente desse a sua vida pelo culpado porque ele havia proposto de não perder aquele álbum de família qual é o pai ou qual é a mãe que aceita perder um filho o seu filho foi sequestrado a sua filha você dá tudo que você tem e ainda pede emprestado alguém vai ali age ou faz de determinada maneira contra a sua família você não pensa para reagir de maneira a ser protetor Deus é da mesma forma e quando ele viu que a única maneira era que ele entregasse o seu filho o cordeiro ele não correu dessa situação mas o profeta disse que ele era amor e então ele o amor a pessoa de Deus o Senhor Jesus Cristo se apresentou também como o cordeiro do sacrifício isso tudo antes que o diabo existisse na mente de Deus mas Deus sendo amor diz o irmão Brana ele não conseguia ele era suave demais para matar o cordeiro para fazer o que fosse necessário para o cordeiro morrer aí o amor deu luz o amor fez nascer nasceu do amor um outro atributo chamado graça e a graça é a pessoa do Senhor Jesus o amor é a pessoa do Senhor Jesus o cordeiro é a pessoa do Senhor Jesus e o sacerdote do sacrifício é a pessoa do Senhor Jesus por isso eu disse que tudo é em roda dele tudo aponta para ele e o que aconteceu a graça brotou do amor e o que é a graça é um favor para aqueles que não mereciam é um favor de benefício para aqueles que não prestam é um favor para aqueles que são miseráveis que estão em uma situação de miséria e a graça o que ela faz ele é culpado e ele é inocente ela pega a inocência desse aqui e transfere a culpa desse daqui e transfere a inocência para o culpado e a culpa para o inocente é o que a graça fez ela pegou a inocência de Cristo a pureza de Cristo a perfeição de Cristo e cobriu a família dele cobriu os filhos dele e pegou as nossas culpas os nossos erros a nossa miséria e jogou em cima do cordeiro jogou em cima dele porque ele é o caminho é a verdade mas também é a vida e havia sido pronunciado sobre nós morte mas ele é vida ele tomou aquilo que nos levaria para a morte e abraçou no seu peito porque para ele a vida assassinar a morte a morte tem um assassino o assassino da morte é a vida a vida vai exterminar a morte eu eu e você não poderíamos exterminar a morte mas ele sabendo quem ele é agarrou a morte agarrou o pecado e tomou no seu peito e viveu e ressuscitou aí você pode ver que na mão desse Deus eu e você filhos não temos porque temer agora ele precisava ele precisava de estender esse favor para nós aqui embaixo ele precisava aí ele não desenvolveu um outro atributo ele não se manifestou numa outra face da sua própria pessoa aí ele deixou o seu coração expandi em um sentimento de misericórdia é por isso que a Bíblia chama ele de o pai das misericórdias ele é o pai das misericórdias e o que é misericórdia é um profundo e doloroso sentimento pela miséria de alguém a misericórdia é a ponte a misericórdia é o braço a misericórdia é o caminho pelo qual percorre o benefício da graça por cima desse braço por cima dessa ponte para agarrar quem os miseráveis os miseráveis aí você volta em Jesus dizendo por quê que é os miseráveis porque ele veio para aqueles que estavam fracos doentes enfermos ele foi uma expressão da máxima misericórdia de Deus máxima misericórdia de Deus foi ele expressado com sentimento e aí Paulo vem e nos revela que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado sabe como que você toca nele com o sentimento das tuas enfermidades mas quando pensamos enfermidades não se trata apenas de enfermidade física há pessoas que estão enfermas em seus espíritos pessoas enfermas em suas mentes pessoas enfermas com amnésia espiritual em suas almas o sentimento de miséria o sentimento do miserável filho pertencente ao álbum de família toca o sumo sacerdote ele é tocado por esse sentimento e quando esse sentimento toca o sacerdote o que um sacerdote faz um sacerdote ele administra ele ministra o sangue do sacrifício aí aquele sacerdote é tocado pelo sentimento da tua enfermidade o que ele faz ele está com sangue nas mãos ele olha para você e vê qual é a tua necessidade que tocou ele pelo sentimento e quando ele vê a tua necessidade ele asperge sobre você sangue e não há nenhuma necessidade não há nenhuma fraqueza não há nenhuma enfermidade que seja mais forte do que o sangue de Jesus Cristo e quando o sacerdote asperge sobre você sangue qualquer que seja a tua enfermidade física da alma ou do espírito aquilo desvanece ah mas a minha enfermidade é pecado o profeta chama o sangue de Cristo de o alvejante vermelho o que é o alvejante vermelho uma tinta vai lá e cobre a mancha mas o alvejante ele entra na química na molécula na partícula da mancha e dissolve ela e transforma a injustiça em justiça e o profeta diz não me peça para explicar como o sangue de Jesus converte pecado em justiça mas ele tem esse poder porque ele é um alvejante então quando ele bate ele não apaga o teu pecado não irmão Nivilio eu sempre ouvi isso o teu pecado deixa de existir deixa de ter existido volta a nada ele aniquila o pecado ele aniquila aquilo e o que o sacerdote faz? só asperge o sangue ele só deixa cair aquela gota de sangue e aquilo dissolve aquilo resolve o problema aí nós vemos o obstáculo agora muitos de nós cristãos há 10 15 20 5 30 40 50 anos quando o diabo não pode te puxar para o mundo ele te empurra sabe para quê? para uma santidade própria para uma santidade pessoal transforma transforma a doutrina de Cristo em uma tradição e isso acontece assim Deus ele diz na sua palavra que ele abomina o homem que se veste como mulher e a mulher que se veste como homem e isso é ensinado pela doutrina de Cristo e o irmão se veste decentemente e a irmã se veste decentemente mas os anos vão passando e aquilo a pessoa se acostuma a ser assim você irmã se acostuma a colocar sempre uma saia o irmão se acostuma a estar sempre decente aí o que acontece com aquilo aquilo se torna uma tradição e vai impregnando em você e aquilo vai se tornando um costume na tua vida aí sabe o que começa a acontecer você começa a desenvolver uma personalidade religiosa uma santidade própria e como você está 10, 15, 20, 30, 40 50 anos e com uma vida exemplar mas se tornou uma segunda natureza humana se tornou uma segunda pele ser crente você se acostumou a não beber você se acostumou aquilo é normal para ti sabe o que que acontece você começa a julgar outros mais fracos você começa a olhar para aquele mais fraquinho aquela mais fraquinha e começa a julgar eles comparando pela tua vida tradicional se você um dia sequer deixar de se apresentar diante de Deus como miserável que nós somos nessa condição não tem mais misericórdia para você por que irmão Neville porque a misericórdia é um profundo sentimento e doloroso que ele sente pelos miseráveis aí aquela pessoa deixou de ser miserável ela passou a ser igual o fariseu graças te dou oh pai porque eu não sou como aquele publicano eu não sou como aquele coitado graças te dou oh pai porque eu estou há 30 anos na mensagem e nunca entrou uma gota de álcool na minha boca e aquele irmão já é a décima vez que vai no altar mas aposto que semana que vem ele está de volta bebendo graças a Deus oh pai porque eu uso saia desde que eu me converti e aquela irmã ali está andando de qualquer jeito aquela irmã ou aquele irmão estão errados estão mas o que trouxe você misericórdia o que pode trazer ele ou ela misericórdia mas sabe o que aconteceu contigo você esqueceu a misericórdia que um dia você recebeu aí você não consegue olhar com olhos de misericórdia e você se assenta na cadeira do filisteu zombando de sanção você se assenta na cadeira do fariseu zombando do publicano enquanto aquele irmãozinho está vindo ali eu não consegui meu pai não beber essa semana está no meu sangue esse vício são miseráveis tem a misericórdia de mim aonde que você acha que os olhos do sacerdote está no teu sentimento de personalidade religiosa própria ou os olhos do sacerdote está naquele miserável olha irmãos um dia naquelas veias daquele pequeno homem chamado Jesus corria o sangue que me salvou e te salvou e aquele sangue ele corria nas veias dele e ele sabia que um dia aquele sangue seria extraído pelos miseráveis e o profeta da mensagem uma vez mais ele diz quando você vê um irmão teu uma irmã tua em falha e você critica lembre-se que você está sentado no lugar do filisteu zombando de sanção com os olhos furados mas sanção fez errado caiu no conto de Dalila ele 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 fez tudo errado você fez tudo errado mas a misericórdia te alcançou porque negar misericórdia para outro necessitado talvez ele ou ela é a foto que está no álbum de família do lado da tua a tua foto está ali a dele está ali eu e você não sabemos porque eleito não tem estrela na testa mas aquele que tem o espírito de Cristo deseja o que? que todos se salvem que todos sejam agarrados que todos sejam trazidos quando você olha olha com misericórdia o que eu posso fazer para ajudar um dia havia uma mulher quando a lei de Moisés era vigente e eles armaram uma armadilha para ela na fraqueza dela e ela foi pega em cima da cama adulterando com outro homem não com seu marido e na terra naquele tempo existia um profeta galileu que caminhava pelas cidades e pregava o amor e o perdão e ele dizia que toda a lei se resume no amor e eles aqueles fariseus sacerdotes levitas que pegaram ela aproveitaram a armadilha para colocar aquele profeta numa armadilha porque se ele é um profeta da palavra ele não pode fugir da palavra ele tem que cumprir a palavra e a lei de Moisés dizia o que? ela adulterou ela deve ser morta pela palavra ela deve ser morta é uma boa oportunidade para nós pegarmos aquele profetinha só que eles não sabiam quem era aquele profetinha e eles foram e levaram ela arrastada diante de Jesus você toma a posição dela para a tua condição o pecado não precisa ser adultério para a sentença ser a morte pode ser uma mera linguinha frouxa falando de alguém uma pequena língua frouxa falando do outro ela foi arrastada você acha que ela não conhecia a lei? qual era o escape dela? ela não tinha porta de saída não adiantava ela clamar por misericórdia para a palavra escrita de Moisés não adiantava talvez ela foi gritando porque ela sabia que ela seria morta ela queria uma chance ela queria uma oportunidade e eles sem saber estavam cumprindo o desígnio de Deus para a vida dela porque eles não tinham misericórdia para ela mas estavam levando ela aos pés do único que tinha misericórdia para ela e eles estavam achando que podiam colocar em armadilha fazer uma pegadinha pela palavra com aquele que havia escrito a palavra você acha que quando ele escreveu a palavra ele não sabia daquela adúltera que um dia viria ali ele sabia e ele ainda colocou se adulterar será apedrejada e trouxeram ela e jogaram ela aos pés dele qualquer que seja a circunstância qualquer que seja o pecado qualquer que seja a coisa que te levar a ser jogado aos pés de Jesus está resolvido aquilo que estiver acontecendo você apenas peça que isso me conduza aos teus pés que isso me jogue nos teus pés porque quando aquilo estiver nos pés dele está resolvido ele não falou palavra ela não se dignou a levantar a cabeça ela pensou que foi que me trouxeram para esse homem vestido de uma maneira tão simples e ela talvez ficou ali abaixada jogada no chão podia apenas olhar os pés dele e as sandálias e aí o chefe dele chegou assim foi pega em adultério olha a pegadinha foi pega em adultério a lei de Moisés diz que deve ser morta e tu o que dizes ele nem respondeu ele abaixou e começou a escrever na areia não está registrado que ele escreveu irmãos mas ele sabia quem ela era ela não sabia quem ela era mas o pai sabia quem ela era e talvez ele começou a escrever a história do registro dela quando ele colocou ela naquele álbum de família não tinha jeito de ela ser condenada não existe maneira daquele problema da circunstância vencer você e eles pensaram que haviam pego ele nem responder ele está conseguindo aí Jesus pela insistência disse aquele dentre vós que não tiver pecado seja o primeiro a tirar pedra em outras palavras significa isso alguém entre vocês que não é digno de morrer por causa dos seus pecados matem ela quem de vocês é digno e não precisa de misericórdia matem ela e eles começaram a largar as pedras começando dos mais velhos para os mais novos e quando não havia mais ninguém ele voltou para a lei para a lei de Moisés e disse aonde estão os teus acusadores quem é que foi e te pegou no ato quem é que pode apresentar a acusação tinha todos saídos e a morte só poderia acontecer com testemunha ele apontou para a testemunha que elas também eram dignas de morte e elas fugiram não tem acusador não tem lei que te aponte aí você entende a grandeza do calvário quando ele pegou a acusação e encravou em seu próprio peito com aquela lança para que para arrancar ao redor de você todos que te acusam e se não há acusador não há pecado aí ele o único digno de tomar pedra e matá-la disse se a lei não te condena eu também não te condeno vá e não peques mais irmãos esse é um quadro da misericórdia agora nós vamos a um outro quadro da misericórdia que é aquela mulher prostituta o irmão brana fala em inúmeras pregações sobre ela e aquela mulher engraçado que é sempre pessoas e situações de moral baixa para mostrar o quão decaído pode ser a situação aí o que aconteceu Jesus foi convidado para uma festa Simão o fariseu convidou Jesus para uma festa mas era impróprio não bate direitinho um fariseu convidar Jesus para a festa o irmão brana diz que pessoas da mesma idade gostam de estarem juntas que é difícil você ver pessoas de idades diferentes juntas a não ser que seja uma vovozinha escondendo um saco de balas de uma netinha daí a netinha está com ela senão a netinha vai procurar alguém da sua idade fariseu iria procurar fariseu não Jesus e o irmão brana diz que Jesus tinha acabado o seu sermão e estava cansado e aí de repente chegou aquele servo trazendo uma mensagem de Simão o fariseu vinha convidar Jesus para uma festa mas o que que o fariseu Simão estava pensando as minhas lavouras foram prósperas eu vou dar uma festa para todos os amigos importantes dessa cidade vou convidar amigos de fora e eu vou convidar aquele profeta dito profeta eu vou convidar ele para que ele seja o bobo da minha festa para que os meus convidados tenham assuntos para conversar entre si porque ele é famoso por aqui e eu quero ver se realmente quem ele é e ele convidou Jesus para a festa dele e Jesus foi mas por que que Jesus foi na festa dele diz o irmão Brana que Jesus ele aceita todo o convite se você convidar ele para sua vida ele aceita o convite mas por que que você convidaria Jesus para tua vida você poderia convidá-lo para tua vida para você dizer que você é um evangélico que você é um crente mas pegar Jesus e colocar ele numa caixinha sentado lá no canto do teu coração e dizer para ele assim Jesus fica quietinho aqui tá a minha vida eu faço do jeito que eu quero o senhor fica sentado aqui você convidou ele para tua vida mas você fez ele senhor na tua vida não foi isso que aquele simão fariseu fez chamou Jesus convidou ele e Jesus foi e quando Jesus entrou lá o que não fizeram que era costume não lhe lavaram os pés e o profeta diz que ele estava com os pés sujos da poeira misturada com o excremento dos animais da estrada que ele vinha caminhando ele chegou suado não lhe ungiram a cabeça nem passaram perfume nem lhe lavaram o pescoço Jesus estava em uma festa com os pés sujos e fedorento mas ele aceitou o convite não lhe deu o beijo de boas vindas que era um costume judaico Jesus aceitou o convite não foi recebido talvez até colocaram ele para dentro pela portinha dos fundos e colocaram ele assentado ali num cantinho diz o profeta aonde era servida a refeição Jesus aceitou a festa de Simão para dar um exemplo mas ele aceitou ir na festa de Simão porque ele sabia que ali iria acontecer algo aonde mais uma daquele álbum de família seria resgatada ele não estava preocupado se ele estava cheiroso ou fedendo se os pés dele estavam limpos ou não se haviam lhe dado túnicas ou não ele estava preocupado com a obra que ele veio fazer e ela você faz parte da obra que ele veio fazer nós fazemos parte dessa obra aí o irmão Brana descreve aquele churrasco da casa de Simão e aquele cheiro daquela carne saiu invadindo as ruas e as pessoas pobres iam lá querer saber o que está acontecendo aqui e eles se empuleiravam por cima da cerca para tentar ver os dignatários os nobres os convidados de Simão e os carneirinhos rodando lá por certo sendo assado naquele churrasco e aquela mesa com pães com frutas a mesa antigamente não era essa mesa que a gente senta e a gente senta numa cadeira assim não é assim ela era uma mesa com 10 a 15 centímetros de altura e os convidados se assentavam em tapetes ou em almofadas no chão e ficavam reclinados comendo era assim as mesas aí aonde que Jesus estava lá num cantinho da mesa lá num cantinho sentado recostado o bobo da festa mas ele tinha ido ali com um propósito aí de repente lá vem uma mulher de uma fama uma meretriz olhando ela já tinha ouvido falar de Jesus ela já tinha ouvido falar de Lázaro ressuscitado ela já tinha ouvido falar daquela outra prostituta que foi perdoada e ela diz o irmão Brana que ela olhou por cima e ela olhando os dignatários talvez muitos deles ela conhecia de repente o olhar dela bateu naquela figura suja fedorenta quietinho num canto da festa e ela talvez perguntou mas aquele aquele profeta da galiléia é aquele nazareno e quando ela olhou para ele o Deus todo poderoso a plenitude da divindade em um corpinho humano levantou o olhar dele e o olhar dele tocou no olhar dela quando o olhar dele tocou no olhar dela ela não soube o que aconteceu lágrimas começaram a descer dos seus olhos e algo começou a pulsar no seu coraçãozinho eu preciso encontrar ele ele perdoou alguém na minha condição ele pode encontrar um caminho de resgate para mim e o que eu posso fazer o que eu posso dar porque ela só conhecia a moeda de troca eu vou buscar algo que eu possa dar a ele mas ele não quer dinheiro ele é um homem simples e ela saiu correndo e foi lá no seu sótão aonde ela dormia e ela pegou irmão olha o mistério disso aqui é uma coisa quase inexplicável ela foi lá e a lei diz que não é aceito dízimos de prostituição e nem de criação e venda de cachorros e ela foi lá na caixa de dinheiro dela aonde todo dinheiro que ela tinha era da prostituição e ela correu até a farmácia um boticário diz o profeta aonde vendiam perfumes e ela pegou irmão Neri o resultado do pecado dela e comprou um perfume para ele ela não regateou ela deu todo o dinheiro eu quero o mais caro o mais alto ainda não chega nos pés daquilo que ele merece mas eu quero o mais caro e ela trocou um guento pelo resultado do seu pecado o que ela tinha para oferecer pecado o que ela tinha para oferecer miséria mas o pai das misericórdias havia cruzado olhares com ela e o que a palavra diz que os olhos são a janela da alma quando o olhar dele tocou no olhar dela o que foi que mexeu a alma reconheceu o pai o coração reconheceu o criador e ela correu o irmão Brano diz que não sabe como que ela entrou talvez ela se esgueirou por ali se esgueirou por aqui e ela chegou até ali aos pés dele e nós pensamos que ela chegou do lado da frente tem até fotos na internet sobre isso mas não foi assim Jesus estava sentado a moda judaica e a moda judaica é você sentar de frente para a mesa apoiado no cotovelo esquerdo e se alimenta com a mão direita aonde ficam os pés para trás assim ela chegou nele do lado de trás quebrou aquele vaso de alabastro e derramou o nardo sobre a cabeça dele e Jesus quietinho ele era o bobo da festa para todos mas não para ela ele é o bobo da festa para muitas igrejas e denominações e pessoas mas não é para mim ele não é o bobo da festa para ti ele é o caminho ele é a ponte e ela se inclinou e se ajoelhou aos pés dele atrás e o irmão Brana disse que ele não se moveu em direção a ela talvez ele nem mesmo olhou para ela e ela começou a chorar não haviam lavado os pés de Jesus mas o profeta diz que naquele momento Deus abriu uma fonte de lágrimas nos olhos dela e ela chorou os seus pecados lavando os pés dele o resultado do pecado dela ungiu ele as lágrimas dos pecados dela lavaram os pés dele e o profeta diz que ela tinha medo de uma coisa ela se sentia tão imunda tão impura tão indigna que ela tinha medo que ele retirasse os pés ele não retirou os pés ele não tem medo do teu pecado ele não tem medo da tua fraqueza ele não tem medo das tuas falhas ele é a cobertura que arranca aquilo ele é o betume que tampa aquilo e ele recebeu aí Simão achou que ia tinha pego o profeta porque o que é um profeta é um vidente que sabe das coisas mas aquela mulher de uma fama atrás dele lavando seus pés ela estava ali e Simão disse se ele fosse profeta ele saberia quem é que está ali lavando os pés ele sabia quem era ele virou e disse Simão eu tenho uma coisa para te dizer eu entrei aqui você não me lavou os pés você não me deu a túnica você não me ungiu você não me deu as boas vindas mas essa mulher desde que ela entrou ela me ungiu e ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e ela secava diz a bíblia com o seu cabelo e o irmão Brana diz que a única honra que restou nela era o cabelo comprido e ela usou aquela única honra que ficou nela para enxugar os pés dele mas ela não enxugava os pés dele oh meu deus eu molhei os pés dele deixa secar mas as lágrimas vinham e lavavam e ela secava de novo e as lágrimas vinham aí ele virou e ele disse para ela isso que você fez vai ficar por toda posteridade aonde esse evangelho for pregado isso será contado e os teus pecados que são muitos te são perdoados os teus pecados que são muitos ele não recusou o guento ele não recusou ele não recusa você não pode ter medo dele agora o último quadro de misericórdia vocês conhecem simão sirineu que ajudou jesus a carregar a cruz simão ele era um judeu que morava em sirene e como muitos judeus que moram na áfrica ele era escuro ele era de cor negra e aquele simão ele morava com a sua família em sirene e ele na bíblia também se eu não me engano em marcos ele é o pai de alexandre e rufo que passaram a fazer parte da igreja primitiva isto mostra que simão conduziu os filhos dele a família dele a jesus porque a bíblia fala dos filhos dele que se tornaram participantes da igreja primitiva em jerusalém e aquele simão sirineu como um bom judeu todo ano uma vez por ano ele ia a jerusalém e aquela ocasião ele virou para a sua família e falou assim meus filhos eu vou estar indo a jerusalém para o sacrifício da páscoa e eu vou ali dessa vez eu vou estar com um cordeirinho e eu vou me antecipar e vou chegar mais cedo no culto aonde o sacerdote vai estar ali sacrificando o cordeiro por todo Israel e eu quero chegar ali pertinho e dessa vez eu quero estar bem pertinho do sacerdote porque quando ele pegar o cinzel e começar a aspergir o sangue eu desejo que caia que caia na minha roupa pelo menos uma gotinha do sangue daquele cordeirinho então o papai vai voltar para casa e nós temos perdão por mais um ano mas ele também era parte daquela família ele não era parte da religião judaica e quando ele chegou em Israel aquele ano foi diferente porque naquele ano estavam levando um homem para ser crucificado e ele ficou interessado e curioso naquilo algo começou a mover no seu coração e ele começou a ser puxado para aquela multidão e ele tentando ir na frente para ver o que estava acontecendo chegou numa altura do caminho ele olhou aquele homem carregando uma cruz de cento e poucos quilos todo retalhado de cima embaixo sangrando as roupas encharcadas de sangue a rua encharcada de sangue aquela cruz que ele agarrava encharcada de sangue e ele começou a olhar e olhou e disse pobre coitado pobre coitado miserável e aquele homem está tão fraco ele nem consegue carregar a cruz será que esses soldados não conseguem ver que esse miserável não consegue carregar a cruz ele pensava Deus viu o que ele estava pensando um soldado chegou para ele e falou assim ei você ajude esse condenado a carregar a cruz dele mas aquele dia era sexta-feira onde o cordeiro seria imolado no templo e ele tinha o propósito de chegar cedo naquele culto para ele conseguir uma gotinha do sangue e aquilo ia atrasar o programa dele e ele não podia fazer nada era um soldado romano e ele foi empurrado e ele pegou aquela cruz de cima de Jesus e levantou aquela cruz Jesus foi se levantando e ele se colocou embaixo daquela cruz ensanguentada não não uma cotinha de um sangue de um cordeiro não com aquilo mas com o sangue do cordeiro que havia sido morto por ele antes da fundação do mundo e ele começou a carregar a cruz e a bíblia diz que ele carregou a cruz e Jesus ia caminhando diante dele e o sangue começou a manchar a sua roupa o sangue da cruz e ele começava a pisar nas pegadas ensanguentadas de Jesus porque a roupa dele estava tão encharcada que caía sangue jorrava sangue e enquanto ele caminhava o profeta diz que ele viu que aquele homem não era qualquer condenado porque ele estava trucidado açoitado mas ele caminhava com a dignidade de um rei ele caminhava com a majestade de um rei ele caminhava irmão como um pai sabendo o que ele tinha que fazer para ter você de volta ele sabia o que ele tinha que fazer para trazer a sua família de volta e ele de lambuja já estava cobrindo de sangue um dos seus filhos que veio por uma gotinha de um sangue de um animal o sangue já começava a derramar por cima de um deles e ele foi levando aquilo e quando ele foi pensando e pensando ele começou a carregar a cruz de um que ele achava ser miserável mas quando ele depositou a cruz dele no gólgota ele estava achando a si mesmo miserável o que estão fazendo com ele ele não é o que diz e o irmão brana diz que ele não sabia da onde aqueles pensamentos vinham mas aquilo já era a obra da misericórdia do sangue e para encerrar vocês conhecem a história e ele nos substituiu na nossa vida no livro das eras da igreja o irmão brana diz que aquela espada flamejante que foi desembanhada no jardim do éden e que guardava o caminho árvore da vida era a lei e que aquela espada ela só foi embainhada de volta na bainha depois que ela imolou que ela provou um sangue inocente a lei de Moisés tinha um propósito qual o propósito apresentar a justiça de Deus para que alguém a cumprisse ninguém a cumpriu ninguém conseguiu cumprir a justiça de Deus apenas Jesus na sua boca não houve engano não houve mentira não houve nenhuma cobiça não houve nenhuma palavra errada não houve nenhuma atitude errada ele cumpriu toda a lei no plano natural e no plano espiritual e quando ele cumpriu toda a lei ele disse é chegada a hora de ele concluir com a redenção da sua família aí o irmão Brana conta uma pequena história uma pequena ilustração e diz assim que um dia eu e você nós estávamos vocês sabem o que é brechó loja de roupa que já foi usada descartada que nós tínhamos sido vendidos ao pecado e nós estávamos em português a palavra mais próxima é no brechó do diabo e nós estávamos nas prateleiras dos pecados no setor da liquidação aquele balaio uma peça por cinco reais nós estávamos lá você na prateleira do adulto do mentiroso do pecador isso do bêbado do viciado mas aí o profeta diz que um dia a portinhola daquele brechó rangiu e entrou um homem ali e o diabo se apresentou o que o senhor deseja e aquele homem falou assim eu vim dar uma olhada na loja ele estava procurando a sua família e ele olhou para nós nas prateleiras daquilo a situação e ele sabia quem eu era eu não sabia quem eu era ele sabia quem você era você não sabia quem você era você não sabia mas o pai que te gerou sabia quem você era o pai que te criou sabia quem você era e o diabo se aproximou dele e disse o que você deseja aqui ele olhou para nós na prateleira e o profeta disse que ele disse assim eu quero a loja inteira eu não vou deixar nenhum eu quero a loja inteira e o diabo apresentou para ele o caminho fácil é simples se prostrado me adorares todos eles são teus todos são teus mas mas diferente de você e de mim o diabo não é eterno ele teve um princípio e ele terá um fim e o único que pode dar vida eterna é aquele que é eterno o diabo te ofereceu na condição em que você estava na condição passageira de pecado mas ele te conhecia na eternidade junto com ele e ele não te queria pelo tempo da tua passagem na terra e o tempo era a única coisa que o diabo podia oferecer aí ele recusou pagar aquele preço qual seria o outro preço dê a tua vida para eles por eles ele aceitou esse preço e nós irmãos fomos substituídos na sua morte ele substituiu a morte para que? com qual o propósito? aqui no livro de Gênesis capítulo 37 vocês olham e veem que aqui está falando de Jacó e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã e Jacó aponta para o que? para a graça mas no versículo 2 fala assim estas são as gerações de Jacó olha só sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos espera aí gerações de Jacó não fala não fala de Jacó fala de José e quem é José? a perfeição José é o tipo mais perfeito de Jesus Cristo diz o profeta então Jacó o usurpador aquele que era o trapaceiro quando a Bíblia vai falar das gerações de Jacó nem fala no nome dele estas são as gerações de Jacó sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava entre este jovem com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e José trazia uma má fama a deles a seu pai Jesus chegou diante de Jerusalém e chorou Jesus o irmão Brana disse na mensagem vivendo morrendo sepultado ressuscitando e vindo ele disse que Jesus o que matou ele não foi a lança nem os escravos não foi nada disso ele disse que ele morreu de desgosto ele morreu com o coração partido ele morreu porque ele foi rejeitado e ele amou demais ele amou muito e foi rejeitado e o desgosto foi tão grande que ele suou sangue e foi tão grande o profeta diz naquela mensagem que causou um processo químico no corpo dele e separou o sangue da água e causou um processo espiritual e separou o espírito do sangue mas olha o que está escrito aqui estas são as gerações de Jacó sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos isso aponta para o que? aponta para nós hoje porque um dia nós seremos conduzidos diante da presença de Deus e aquele grande anjo Gabriel ele vai tomar as gerações da tua vida e ele vai olhar para mim talvez de pé ali diante do Deus Santo e ele vai começar a ler a minha vida para ele e ele vai ler assim estas são as gerações de Neville e sendo Jesus da idade de 33 anos não se achou engano em sua boca nunca os seus lábios proferiram mentira foi encontrado perfeito diante da justiça do Deus imaculado e sabe o que vai recair sobre mim? absolvição completa porque como ele me substitui na morte ele me substitui em vida e quando ele chegar para ti a leitura para você vai ser a mesma essas são as gerações e dirá o teu nome essas serão as gerações e sendo Jesus da idade de 33 anos qual vida vai ser apresentada diante do trono a vida dele a minha vida não vai ser apresentada porque eu já estou escondido mergulhado afundado no sangue dele a minha vida não vai ser apresentada não importa se eu fui Jacó mas a vida dele me faz ser apresentada como Jesus fecha os seus olhos inclina sua cabeça gostaria que o irmão tocasse sublime graça bem baixinho Senhor Deus depois que nós olhamos para uma misericórdia tão grande para um amor tão magnífico para algo tão supremo tão sublime tão inefável nunca me permita julgar um irmãozinho meu ou uma irmãzinha não importa a fraqueza ou a condição ou a miséria em que ele ou ela se encontre não me permita Senhor fazer isso porque eu também sou miserável e dependo da tua misericórdia não retires de nós o teu Espírito Santo não retires de sobre a nossa vida a tua misericórdia não retires de sobre nós a tua graça não retires de sobre nós o teu amor não retire de sobre mim Senhor de sobre essa igreja de sobre este pastor de sobre as nossas famílias porque nós somos miseráveis necessitados nós precisamos de misericórdia e a tua palavra diz que o Senhor vem todas as manhãs e renova tua misericórdia para que vivamos mais um dia nessa manhã nós somos abençoados porque o Senhor renovou a tua misericórdia por mais um dia sobre as nossas vidas renovou as tuas misericórdias por mais 24 horas que Jesus seja visto que nós não sejamos vistos que naquele dia quando estivermos diante da tua majestade e aquele anjo for ler a nossa vida que quando ele chegar naqueles dois pontos terminar de dizer o meu nome ele possa contar a história do cordeiro ele possa começar a ler a história da vida de Jesus porque eu não fui perfeito porque nós não somos perfeitos mas ele foi perfeito que esse anjo possa ler esta história e que esta história possa ser julgada porque eu sei que serei absolvido por isso eu peço Senhor esconda-nos do teu sangue esconda-nos da tua misericórdia se há algum irmão meu se há alguma irmã minha que tem um pecado ou que eles olhem para suas vidas e olhem vejam uma montanha de falhas e defeitos e eles não estão conseguindo dar conta Jesus assim como um dia Simão ajudou o Senhor a carregar a sua cruz venha hoje e ajude cada um de nós a carregarmos as nossas cruzes o que nós desejamos não conseguimos fazer o bem mas o mal está sempre diante de nós mas o Senhor que é o mestre carregador de cruzes ajuda-nos a carregar a nossa cruz nos encharca com o teu sangue Senhor nos cubra com a tua graça nós não conseguimos ser cristãos nós não conseguimos ser perfeitos nós não conseguimos ser aquilo que queremos ser mas o teu olhar cruzou com o nosso olhar nós trazemos o resultado é de pecado em cima de pecado e falhas humanas em cima de falhas humanas e o Senhor é tão misericordioso que não recusa misericórdia para nós eu quero lhe dizer que eu continuo sendo o mesmo miserável o mesmo necessitado o mesmo quando um dia o Senhor me encontrou a única diferença que eu te aceitei eu tento seguir as tuas pisadas mas muitas vezes eu resbalo e caio e erro o Senhor mas o Senhor é o Pai das misericórdias levanta-nos mesmo que tenhamos caído muitas vezes levanta-nos mantenha-nos de pé eu não quero chegar ao outro lado por mérito próprio por obras feitas por mim mesmo mas eu quero chegar ali como diz o profeta e sair saltando como um bezerro gritando foi a graça foi a graça foi a graça ó Deus ó Senhor Deus que o teu Espírito possa vir nos corações dos teus filhos se você desejar vir a frente para chorar um pouquinho aos pés da cruz se você desejar vir a frente para pedir perdão por ter julgado os teus irmãos as tuas irmãs se você já está muito tempo na mensagem e se acha um santarrão que não é mais um miserável necessitado bata no peito como aquele publicano e diga assim ó Senhor não tenho nem dignidade de olhar nos teus olhos sou um pobre pecador ou publicano tenha misericórdia de mim Senhor tenha misericórdia de mim Senhor tenha misericórdia de mim Senhor perdoa-me de julgar a fraqueza do meu irmão e da minha irmã perdoa-me de ser um filisteu e um fariseu tantas vezes derrame irmão lágrimas de arrependimento lave os pés de Jesus Cristo com estas lágrimas lave os pés desse pai das misericórdias com as tuas lágrimas comprometa-se com ele em nunca mais julgar os fracos porque ele é teu pai e te fez forte mas ele também é pai dos fracos e dos enfermos e dos que não estão conseguindo comece a chorar por esses irmãos fracos por esses irmãos desviados por esses irmãos que não vêm mais na igreja chore por eles peça por misericórdia para eles peça que Deus alcance eles com a mesma misericórdia que alcançou você levante a tua voz intercedendo pela tua família pelos teus filhos pelos teus netos pelos teus irmãos pelos teus parentes clame misericórdia para eles peça sangue para eles peça vida para eles peça cura para eles peça restituição para eles clame pela misericórdia porque ele é tocado pelo sentimento da miserabilidade do seu povo ó senhor senhor deus aqui estão os teus filhos senhor diante de ti que o teu espírito santo o teu santo espírito o espírito de vida que brotou da célula daquele sangue ele possa pairar por este lugar e ele possa penetrar no coração de cada filho de cada filha ó deus que os teus anjos possam tocar com as brasas do altar as línguas imundas e os corações que estão imundos e possa extirpar e queimar o pecado unja-nos a cabeça com o sangue puro unja a nossa vida com o sangue imaculado vista-nos com a tua palavra para que caminhemos dia após dia e que o nosso coração transborde de misericórdia e de amor para com aqueles dizam nunca quero chegar diante de ti como um religioso prefiro chegar como apóstolo paulo miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte e nós sabemos que aquele dia se aproxima quando o mortal será revestido da imortalidade nos prepare para aquele dia nos prepare para aquele dia pai derrame diante de Deus as tuas lágrimas os teus sentimentos toque o sumo sacerdote com a tua fé e com o teu sentimento em nome do Senhor Jesus Cristo que as bênçãos dele sejam com cada um de vocês em nome em nome de Jesus amém amém do Senhor Jesus Se veja como Simão se lhe deu Abraçado a cruz Sentindo o sangue dele Escorrendo sobre nós Oh, aleluia Aleluia Aquele sangue não perdeu seu poder Ele limpa O mais miserável pecador Aleluia Ovado seja o nome do Senhor Jesus Ele dá vida ainda Ele levanta O mais miserável pecador E transporta para o reino do seu amor Aleluia Aleluia Sobre-me é graçado Senhor Que há um infeliz Salvo Eu cego fui Mais vejo Jesus Jesus Já perdido Ele me achou Sub-me Ele é graçado Ele é graçado Que há um infeliz Ele é graçado Ele é graçado Ele é graçado Ele é graçado